Olá, bem-vindos a um novo vídeo e hoje trago-vos aqui um vídeo bastante interessante. Este vídeo vai mostrar a capacidade que o OnePlus 8 tem de vos mostrar o interior de alguns objetos que vocês tenham aí por casa. Eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, estes 3 objetos, que é um comando da Wii, o Nunchunk da Wii e um comando do Amazon Fire TV. E o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ativar aqui o modo e voilá. Viram o que é que aconteceu? Eu vou-vos mostrar com um objeto mais de perto. Cá está o comando da Wii, não é? Ele é todo preto, notem bem, com o partimento das pilhas, mas esta parte aqui é meia translúcida. Vocês não conseguem ver para lá, mas se ativarmos o modo, reparem bem aquilo que acontece. Vocês conseguem ver o interior do comando, pá. É engraçado, não é? Vejam lá bem. Vamos buscar o Nunchunk. Cá está o Nunchunk também. Reparem bem na diferença. E agora, vou-vos mostrar o comando da Amazon Fire TV. Cá está. E cá está. Engraçado, não é, pessoal? Vejam bem aqui o compartimento das pilhas que vai-se dar, vai dar para ver aqui as pilhas. Olha, vejam lá. Estão a ver aqui as pilhas? Engraçado, não é? Vejam lá bem. As pilhas aqui. Aconselho-vos a ver o vídeo aí do Unbox Therapy. É um youtuber, um dos melhores do mundo, que eu sigo sempre muito atentamente. E ele mostra-vos aí. Inclusive, é fala que existe também a possibilidade de isto dar para ver, esta função, dar para ver para além da roupa. Dependendo da roupa, a roupa pode ser meio translúcida e vocês, se ativarem isto, conseguem dar aso e largas à imaginação, não é? Bem, e foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Não tenham mais. Peace and love. Está bem, pessoal? Bah, até à próxima. Fui! Fui!